Hey pessoal, sejam bem-vindos ao meu terceiro episódio de Pokémon Sword and Shield. No episódio passado nós fizemos um monte de coisa e o YouTube provavelmente não te entregou o vídeo. Então se você não quiser ter perdido o que eu fiz no episódio passado, não deixe de conferir. O episódio ficou incrível, assista ele, por favor, me ajude com isso também. E agora sim, agora que eu te mostrei todos os pokémons que a gente pegou naquele segundo episódio, nós vamos batalhar contra o Hoppy agora, mais uma vez, sim! Mas dessa vez valendo um convite que o próprio Leon vai nos dar para a luta de ginásio, então... Vamos, me dê tudo o que você tem para provar ao Lee que eu tenho o que é preciso! Legal, vamos lá! Você vai tomar uma surra de novo, cara! Eu sou interessado em ver como esses dois jovens treinadores batalharão. Ouçam vocês dois, a razão pela qual eu sou imbatível é porque eu aprendi muito em todas as batalhas que eu participei. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então mostre-me o que é uma boa batalha! É hora da minha lenda começar! Legal, diga o que quiser, Hoppy. Você realmente só vai ser um grande desafio no final do jogo, no ginásio, então... Até lá! Me mostra o que você tem aí para brincar de casinha, que é o que você está fazendo aqui agora. Você ficou mais forte porque eu e minha equipe, nós estamos aqui não para brincadeira! Legal, é o que eu quero ver. Vamos lutar então, Hoppy! Olha só para essa cena, essa câmera, cara! Que shots irados! Está muito maneiro isso! Tudo bem, vamos lá! É! O seu rolo não vai ter muita resistência ao aimer do score money! Já vamos começar na ignorância com isso! Ele vai de seco... Não deve dar muito dano! Que piada, Hoppy! Que piada! Vamos com o Queen Attack, isso deve ser o bastante, assim, eu poupo de não tomar alto speed aqui. Eu acho que eu não tomaria de qualquer jeito, mas só por precaução! Já é menos um! Eu poderia ficar trocando entre os pokémons se eu quisesse tentar mostrar para vocês o golpe deles, mas... Oh, pera! Double Kick! Uh, eu vou botar no lugar do Growl! Por que não? Eu não uso o Growl mesmo? Eu acho que já é uma boa habilidade para eles testarem. Então, deixa para lá os pokémons. Eu testo eles depois. Quer dizer, mostra para vocês como eles são depois em batalha. Vamos agora continuar com o score money para dar uma surra nele. Ele vai trazer o Grooke, ou seja, eu tenho que manter o score money de qualquer jeito. É o único pokémon tipo fogo. Eu poderia usar o Ember, que é super efetivo. Mas vamos de Double Kick, só para eu ver como é que é a animação. Embora a gente já esteja mais craque do que nunca de que é a mesma animação com 3DS. Mas eu queria ver, de qualquer jeito. Bom, ele vai usar o Scratch agora, não deve dar muito dano. Maravilha, estamos bem. Vamos logo com o Ember, acabar logo com isso de uma vez. Score money, mostra para ele. Uma pena que a Game Freak tenha feito isso. Bom, olha só para você. Parece que você já aprendeu os tipos de pokémon. É, só você que não, cara. Ai, que ridículo. O nosso rival pegar o pokémon que é fraco ao nosso. Isso é muito... Ah... Eu sei que é noob friendly e tal para novos jogadores, mas ainda assim... Ah... Essa vai ser por pouco. Mas era exatamente esse tipo de partida que eu queria. Manda ver, Hop. Ai, ai, um rookie disso. Sério? Eu não vou dar nem para o gasto, cara. Vamos já começar com o Ember de novo. Por que não? Acho que vai ser a habilidade que vai dar mais dano nele. Não vai dar hit kill? Não, não vai. Mas deu ele burn ainda. Mas ele não vai morrer nesse próximo turno com burn. Eu vou ter que dar outro ataque. Au! Não ousa atacar o meu score bunny. Você vai pagar caro por isso. Hop. Fique com o Quick Attack bem aí. Acaba com isso. Score bunny. Por favor, não erra. Ok. E assim... Já era. Cara, é super anticlimax o fato de que... Tá super mais fácil o jogo. Mas... Ah... Acho que eu perdi. Mas eu não esperava nada menos da minha rival. Seiscentos e quarenta. Valeu, Hop. Ah, eu ainda taquei minha pokebola com uma perfeição. É o gosto amargo da derrota e o doce gosto da vitória. Eu acho que batalhar um com o outro é a chave para nós ficarmos mais fortes, não é? É. E hop. Né? Depois de ver essa partida, suponho que eu não tenho escolha se não ceder a permissão para vocês. Yeeey! Não é bem uma permissão, né? É uma carta de recomendação, na verdade. Seria uma adaptação melhor para isso. Enfim, com ela nós podemos participar do desafio de ginásio. Sim, valeu, Li! Ah, cara, eu juro que eu vou vencer isso e chegar até o líder de ginásio e batalhar contra você. Vocês podem ser jovens e ainda ter muito o que melhorar. Mas essa batalha foi definitivamente boa. Charizard e eu estávamos sentindo um intenso calor nos corpos de vocês. Hop, você sempre se preocupou com a forma como você lançava a pokebola. Coisas assim não têm nenhum significado e não dizem qual é a sua verdadeira força. Honestamente, eu estarei preocupado se você continuasse se obcecando com esse tipo de coisa sem sentido. Você deveria sim era se focar em crescer aos poucos, irmãozinho. E você? Eu adoraria ver mais batalhas vindas de você também, Anne. Tá legal, Anne! Você e eu vamos treinar bastante uns com os outros para nos tornarmos campeões! Claro, Hop! Quanto mais nós batalharmos um com o outro, melhor nossos pokémons vão ficar! Hã? O que é isso? What? Estrelas cadentes? Hã? Anne, olha só para isso! Elas são estrelas cadentes! Já que tinha duas, você pode ficar com uma delas! Legal! É uma estrela do desejo, né? É uma tradução literal, mas enfim, é uma estrela cadente. Uma pedra encontrada na região de Gala com um misterioso poder. Diz que os sonhos podem se realizar quando você encontra uma. Com uma dessas, o meu pokémon pode se tornar Dynamax! Eles vão ficar enormes! Sim! Que legal, velho! É isso que eu chamo de confiança, por falar algo assim. Hã? Obrigado! Eles dizem que as estrelas cadentes caem àqueles que realmente acreditam com todo o seu coração. Eu serei o maior treinador de todos! Eu serei o maior treinador de todos! Eu serei o maior treinador de todos! Não, meu Deus! Agora eu disse três vezes, então com certeza o meu desejo vai se realizar, né? Não seja tão bobo, Hop! Essas estrelas cadentes são compostas por vários tipos de rochas, contendo poderes desconhecidos. São recursos preciosos que temos na região de Galar, mas não são algo para você desejar. Dê eles para mim, e eu irei cuidar disso. Tá legal! Eu vou deixar eles aos seus cuidados na sua pesquisa de Dynamax! Então por favor, dá a mim e a Anne o poder de fazer nossos pokémon virarem Dynamax! Primeiro batalhamos contra aquele pokémon maluco em Slumber e Wild! E agora é isso! Ah, cara! Eu estou realmente animado com essa aventura que nós estamos traçando! Eu entendo a sua emoção, rapaz! Mas não se anime muito! Você precisa guardar energia para a sua jornada amanhã! Oh! Parece que eu voltei para casa bem na hora da emoção! Ei! Ahm... Vocês não querem jantar? Devem estar famintas, não é? Eu sei que eu estou! Ai, eu estou faminta por um curry que está em moda ultimamente! Ah, cara! Eu quero curry! Meu Deus! Quanto tempo que eu não como! E isso é tão bom! Ah... Se vocês moram em São Paulo... Comem, curry! Tem bastante na liberdade! É muito bom! Finalmente está de manhã! Finalmente, cara! É hora da nossa aventura começar! Bom dia, vocês dois! Hop! É verdade mesmo que vocês encontraram um pokémon não reconhecível? Você tem alguma coisa que pode me contar sobre ele? Ah... Bem... Tinha aquela fumaça estranha! Aquele nevoeiro! E então apareceu o pokémon! E a Anne tentou lutar contra ele, mas... Parece que nós errávamos todos os nossos golpes! Era uma loucura! Ah... Você é uma boa fonte de informação! É isso! Anne... Hop! Isso aqui é pra vocês! Né? Uh! Dynamax! Um bracelete Dynamax! Hã? Uma pedra... A pedra dos desejos que foi fixada nele! Com isso eu posso despertar o poder do pokémon Dynamax! Que legal! Nossa! Finalmente! Na real foi bem rápido até! Esses são seus braceletes Dynamax! Eu fiz eles unindo a pedra dos desejos que vocês encontraram com o bracelete! Muito obrigado professora! Você é brilhante! É como o Lee disse também! Agora nós podemos usar o poder Dynamax dos nossos pokémons igual a ele! Minha nossa! Você não perde tempo, não é? Eu acho que você vai descobrir que não é tão simples assim! Há um número de condições que vocês precisam cumprir se quiserem usar o Dynamax dos seus pokémons! Para tornar eles gigantes! Agora, não tenham medo de ir para vários tipos de lugares e encontrar vários tipos de pokémon! Isso irá ajudar a completar sua Pokédex! A lenda do meu reinado está finalmente começando! Vamos, En... Eu aposto em uma corrida com você até a estação! Ai, meu Deus! Para de apostar a corrida! Magnolia! Por favor, me ajuda! Esse garoto é maluco, velho! Muito imperativo! Vamos dar uma vistoria na casa da Magnolia! Eu disse que eu não gosto de xeretar, mas não por muito tempo! Olha só! Magnolia é só rica! Que lugar grande, velho! Bonito e rico e chique! Gostei daqui! O que tem aqui em cima? Será que é o quarto da Sônia? Uh! É o quarto da Sônia! Ou da Magnolia? Não sei! Não, é da Sônia! Não tem um óculos ali! Cara, que legal, velho! Todos os detalhes! Precisamente colocados! Tem um Yampier ali? Então, com certeza da Sônia! Yeah! Já exploramos bastante! Talvez tenha algum easter egg aqui que eu deixei passar, não sei! Vocês me digam depois nos comentários! Agora nós temos mesmo! É que... Ai, meu Deus! Uma última coisa que eles já postaram em corrida é... É... É um bom conselho pra você! Tá vendo que algumas vezes você vai ver Pokémon andando pela grama? Se você se mover bem devagarinho e agachada... Os Pokémon nem vão te perceber! Mas, por outro lado... Se você subir pra eles, eles com certeza vão atrás de você! Você seria um pouco masoquista querendo que eles venham até você, mas... Se você quiser, apenas aperte o botão esquerdo do analógico! Tente isso e você vai ver que dá pra pegar muitos Pokémon assim, hein? Ok! Você se lembra da estação de Westhurst, né? Onde nós pegamos o Lee antes! Lá será o nosso objetivo! Então, eu te vejo lá! Lá vai ele! É, nossa! Tá legal! Mano, eu fico com um pouco de pena do Hop! Ele é, tipo, muito animado com tudo! Super energético e tal! Tipo, eu quero ser o maior campeão! Eu quero ser o maior campeão! Eu quero ser o maior campeão! E a Anna é tão caladona na dela! Típica de um protagonista de um RPG japonês! Mas... Bom, esse daqui é um Monster Caption! Ué! O que é aquilo? Eu posso pescar? Ah, quem disse? Eu não sabia! Ué! Eu tenho uma vara já? O que é isso? Eu achava que eu não ia ter! Ok, o que eu faço aqui? Ah! Ah, eu fui muito rápido! Droga! Não volta! Ah, droga! Talvez se eu me afastar... Aí, foi! Beleza! Agora eu vou ficar de olho! Oh! Já veio! Ui! Uma batalha? Ah, não! É o meu maior inimigo! Pokémon mais forte de todos! Eu não acredito que estamos mesmo enfrentando um desses aqui agora! É um Magikarp! Eu não sei nem se eu sou bom bastante pra brigar contra ele! Então, eu vou só tentar atacar o Pokéball e pegar ele de uma vez! Porque... Eu estaria sendo louco se eu tentasse enfrentar ele numa batalha justa! É impossível! Nossa, eu não acredito! Nós pegamos ele! Pokémon mais difícil de todos! Que está agora na nossa equipe, pessoal! Acabou o jogo! Não temos mais desafio algum! Hum... Conta o nome, eu vou deixar Magikarp mesmo! Eu tenho uma ideia pra ele depois, mas vamos deixar pra alguns episódios no futuro! Então, continue assistindo! Agora, vamos até a estação! E cá somos nós! Então, fala lá, Wend! Quantas você capturou? Eu capturei um bem especial aqui! E você tem um... Ah, olha só! Parece que é um empate! Eu acho que nós somos rivais mesmo! Eu não capturei nenhum Pokémon no caminho, além do Magikarp! Ui! Swift! Um TM aqui! Hã? Oh! Eu podia jurar que não tinha um TM mais no jogo! Isso é uma Tecnico Machina! Um TM! Com isso, blá 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 blá! Eu sei o que faz o TM, mas eu não sabia que... Hã? O Lee me deu esse daqui há alguns anos atrás e agora é seu! O desafio de ginásio vai começar em Motostalk! E o nosso treino nos aguarda! Vamos lá! Hã? 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 Eu tô muito confuso! Eu podia jurar que não tinha mais TM e HMs aqui no jogo! Não! Tão rápido vocês dois! Ai, não! Essa não! O que você faz aqui, mãe? Eu sabia que esse dia chegaria! No momento que você ganhou aquele Grooke como parceiro, querido! Tipo... Ontem? A professora Magnolia estava dizendo que vocês estavam se preparando para sair! Então, um último presentinho que nós preparamos para vocês poderem acampar! Oh! Então nós estamos encrancados? É! Camping Gear! Tudo o que você precisa pra citar um... Nossa, que legal! Não importa o que aconteça lá fora! Se vocês tiverem seus parceiros ao lado de vocês... Eu sei que ficarão bem! Valeu, mãe! E pense só em quão sortura você é! A mãe do primeiro par de irmãos campeões! Porque certamente serei o próximo campeão! Pode apostar! Oh, mas é claro, querido! Enfim! Divirta-se na sua jornada! Vocês dois serão bem-vindos de volta a casa quando quiserem! Até mais! Ficaremos bem! Nos desenho de sorte! Não que precisemos! Tem muitos treinadores brilhantes por todo o mundo esperando por nós! A minha emoção não pode mais parar! Nós temos que ir logo, Anne! Vamos, depressa! Tá bom, Hop! Minha nossa, para de gritar, meu filho! Que saco! Uou! Cutscene, Cutscene! Mota 12 que é uma vasta região selvagem! É uma bela vista que tem lá! Cheio de pokémons selvagens! Aguardando! Não importa para onde você olhe! Além disso, você pode colocar um campo ali para você pescar! Ou seja lá o que for! Você pode fazer o que quiser, por lá! Legal! Olá! É a carinha da estação! Aqui não é a área selvagem? Por que nós paramos aqui, afinal? Sim, essa daqui é a estação da área selvagem, não se engane! Sinto muito dizer isso, mas o trem foi parado devido a uma infestação de hulos na linha! O quê? Ah, por que ele está pedindo desculpa? Isso é brilhante! Brilhante? Essa área selvagem é imensa! Tem muitos pokémons aqui para batalharmos! Você entendeu, En? É o lugar perfeito para colocarmos em nossa prática de equipes em ação! Ah! Moço, me ajuda! Como é que eu saio daqui mesmo? Ai, meu Deus! Eu não aguento seguir esse garoto, velho! Que saco! O Hop é muito mais animado do que... Sei lá, precisa ser! E uau! Olha só para isso! Será que é aqui que eu... Minha nossa! Finalmente a experiência de mover a câmera 360 graus! Isso é muito... Cara, vocês não fazem ideia da sensação! Eu não estou brincando! Eu vou dar uma sorra em todo mundo que falou mal desse jogo! Meu Deus, que troço maravilhoso! Você me cura? É, você deve curar os meus pokémons! Cara, a sensação... Ver talvez não seja a mesma coisa, mas... Olha só para isso! Para lá é Motostalk! Bem depois dessa área enorme! E bem aqui... Tem incontáveis números de pokémons! Inspirando para nos encontrar! Ah, oi! Se não é a Sônia! Sabe, a minha avó me deu uma bronca! O quê? Ela disse... Aqueles jovens treinadores estão já saindo em uma jornada! Mas o que você está fazendo da sua vida? Caraca, velho! Eu entendo perfeitamente, Sônia! Uf! Ah, deixa para lá! Não é nada com o que vocês têm que se preocupar! Além disso... Eu ainda estou curiosa com o pokémon que vocês encontraram naquela floresta! Eu estive pensando e eu deveria dar uma olhada! Eu acho que já está na hora para mim! Se vocês fizeram alguma descoberta... Por favor, me digam! Talvez até a vovó fique orgulhosa do meu talento! Ah, ser um adulto tem seus próprios desafios! Ah! Eu disse que não precisa se preocupar com isso! Estou feliz de estarmos na estrada! É sério! Já faz tantos anos! Vai ser muito divertido voltar a acampar e pescar ao ar livre! Bem, enquanto a minha, eu estou pronto para meter a cara em todos aqueles pontos brilhantes vermelhos aqui! Eu vou batalhar contra uma porção de pokémon Dynamax e escrever uma outra página na história da minha lenda! Off we go! Meu Deus, mas que descuidado! Pokémon Dynamax estão em outro nível, sabia? É melhor você ter seu pokémon parceiro Dynamax se quiser batalhar contra oponentes mais fortes também! Você vai encontrar esses pontos vermelhos por toda a região selvagem por aqui! Se você quiser batalhar, dê uma olhada neles! Terão vários pokémon Dynamax esperando por lá! Então, com isso, o que acha de sair por aí e me fazer um favor? Pokémon Box Link! What? É um mecanismo que te permite acessar o seu Pokémon Storage! Ah, que legal! Então, eu não preciso me preocupar em ter que ficar voltando para guardar eles! A ser bem mais fácil de completar o Pokédex! Com esse Pokémon Box Link, você vai conseguir encontrar pokémons de todos os tipos da sua equipe! E colocar eles na box também! É legal, não é? Você vai poder capturar quantos pokémons quiser e isso deve encher a sua Pokédex! A área selvagem está esperando por você! Esse é o início de uma grande aventura! Que maneiro, cara! E aqui somos nós! Finalmente, nosso primeiro passo na Wild Area! Que legal, velho! Mal vejo a hora de encontrar vários pokémons! Uou! Calma lá! Ai, meu Deus! Tem um monte dele já! Pera! O que é aquilo ali no fundo? Você sabe o que é aquilo? Tem um Pokémon diferente ali! Calma lá! Calma lá! Quem é... Você é uma Vulpix! Eu sabia pela cor! Eu não acredito! Ok, eu tô só emocionado... A Vulpix não é um dos meus pokémons favoritos, nem nada! Só tô emocionado porque é um pokémon clássico, sabe? Eu conheço ele muito bem, só de olhar! É muito legal encontrar esse pokémon assim numa nova geração, pelo menos eu acho! Uou! Já era pra ela! Eu vou usar a Pokébola já já! Eu quero muito você, Vulpix! Você é forte também, então! É! Mais uma vez! Eu não tô nem preocupado em montar minha equipe pra fazer uma... Uma batalha de online ou coisa assim, então... Não pense que eu vou estar tentando fazer a equipe mais forte de todas! Eu vou fazer uma equipe que eu achar legal! Só isso! Eu não quero fazer comp pra online nem nada do tipo! Eu só quero me divertir aqui no single player porque é o que eu mais gosto! E olha aí a Vulpix! Seja bem-vindo da equipe, amigona! No episódio de hoje já capturamos a Vulpix e o Magikarp! E isso tá pra mudar já já porque... Estamos na zona selvagem! O que significa que tem muitos outros pokémons por aqui! Uh! O que é isso aqui? Oi! Encontrei papel no chão! Cozinhar no campo pode aumentar a sua... O HP do seu pokémon! Ah, é só um tutorial! Que jeito legal de botar um tutorial no jogo! É tipo... Literalmente... Você encontra papel no chão e aprende sobre o jogo! Você pode revisitar essas árvores aí pra poder pegar outros frutos! Que legal! Tá, vamos pegar alguns frutos dessa árvore então, eu acho! Com eles eu posso cozinhar! Não deve ser nada mais... Que legal! Mais? Dá pra sacudir mais! Que maneiro, velho! Dá pra sacudir quantas vezes eu quiser... Acho que não, né? Deve ser só na 3! Não! Ainda tem mais! Caramba! Já peguei 10 frutas! Meu Deus! Tem mais! 12 frutas! Minha nossa, velho! Uou! Meu Deus! Que su... Nossa Senhora! Meu coração! Ok, gente! Olha só pra isso! Que fofura! Eu tô fazendo amizade com eles! Eu entrei em contato com essas espécimes desconhecidas! Que maneiro, cara! Eu não sei o nome dele! Timpo! Ok! Você não é um pokémon novo, mas eu não conheci o seu nome! Enfim! Foi legal te encontrar, amigão! Eu vou tentar te pegar pra minha equipe porque... Já achei fofinho! Eu vi a sua evolução lá na frente! Eu não queria lutar contra ele porque ele era muito mais forte! Sim! Aparece pokémon de vários níveis aqui na Wild Area! Não tem como tu controlar isso exatamente, então... É meio... É meio R&D e... Você não quer enfrentar um pokémon super forte logo no início! Eu tive uma má experiência com isso agora há pouco! Mas tudo bem! Estamos confusos agora! Eu vou tentar atacar a pokebola já! Aproveitar que eu tô confuso! Acho que eu não vou precisar atacar ele de novo! Ou arriscar me atacar e morrer! Por favor! Por favor! Isso! É incrível como em pokémon você já sabe que vai pegar na terceira rodadinha da bola, né? Então é meio... Quebra o suspense! Já se tornou um clássico isso! Embora eu acho que em pokémon let's go isso mudou, não foi? Eu acho que no let's go isso não era mais assim! Enfim! Ok! Olha só pra isso, cara! Estamos bem perto... Da escada pra cidade que nós temos que ir! Que eu esqueci o nome! Mas eu vou colocar um campo aqui porque me disseram que eu tinha que fazer isso! Os NPCs me disseram, então! Ah! Ué, como é que eu ponho a tenda mesmo? Eu não quero ficar nessa visão em terceira pessoa, sabe? Eu quero pôr aquela tenda que tá ali no fundo da imagem! Ok! Eu não consegui fazer o que eu queria de... Colocar a tenda no fundo! Pelo menos não por enquanto! Então vamos só brincar com esse pokémon! Eu posso chamar eles pra mim! Ai meu Deus! Vem aqui, Scorbunny! Cuidado com esse peixe maluco! Vem cá! E aí, amigão? Quer brincar? Olha só isso aqui que legal! Hã? Que maneiro, né mano? Ah, ele tá feliz, velho! Olha só, que demais! Uou! Uou! Você bateu em mim, Scorbunny! Ué, não! Ei! Eu sou teu... Dude! Eu não acredito que ele me bateu! É legal, mas antes de encerrar esse episódio, eu tenho que fazer isso! Eu não posso deixar vocês na mão! Vocês devem estar tão ansiosos quanto eu! Oh, meu Deus! Vamos para uma batalha Dynamax! E sim, vocês não viram errado! Eu tenho um Pikachu bem ali! E é um Pikachu bem especial! Vocês já vão ver porquê! Já apareceu! Nosso primeiro rival... Dynamax! Tiltro! Mas Pikachu, você não vai ficar de fora! Nós temos aqui outro Pikachu no campo! Vamos deixar ele pra ficar na versão normal! E o nosso vai entrar na versão Dynamax! Está na hora de usar o Max Strike! E transformar você em um Pikachu muito mais gordo! Vai lá! Minha nossa! Cara! Olha pro tamanho dessa coisa! Ele é nível 10! Não é lá grandes coisas! Mas é mais do que o suficiente pra derrotarmos esse Tiltro! Vamos começar primeiro com a ajudinha do nosso pessoal da equipe! E agora o Max Strike! Fica churro! Acaba com ele! Cara! Eu não sei se isso foi muito dano pra uma versão Dynamax! Aliás! Ele não é uma versão Dynamax! O meu Pikachu é uma versão especial! Ele é uma versão de Dynamax! E eu vou mostrar exatamente pra vocês! Como conseguir esse carinha! Num vídeo especial separado! Então fiquem ligados! Mas agora... Ai meu Deus! Não! Holy shit! Cara! Se ele fizer mais uma dessas... Adeus pra ele já! Ok! Isso não foi muito bom! É melhor focar aqui nessa batalha agora! Tá legal! Eu vou usar o Max Strike mais uma vez! É tudo que eu posso fazer! E... Eu não quero usar o Max Quartz! Porque eu acho que é uma perda de turno! Eu duvido muito que ele me foque mais uma vez! Mais uma vez! Dando o dano! Então com o Max Strike! Não é muito dano! Eu ainda acho que aquele outro Pikachu ali do time... Do nosso time que tá ali embaixo! É mais forte do que o nosso! Thunderbolt! Olha só pra isso cara! Ele dá três vezes mais dano! Mas tudo bem! Desde que ele não nos ataque agora... Ele não nos deu dano! Perfeito! Maravilha! Era só isso que eu precisava! Ele vai dar bite agora nela! Então tá tudo sob controle! Só preciso sobreviver a esse turno! E eu acho que no próximo round já era pra ele! Nós vamos usar agora o Max Strike mais uma vez! Mas teremos mais um golpe primeiro do Wayavill! Aí vai ele! Ok! O nosso Max Strike! E com o Thunderbolt do outro Pikachu! Isso deve ser mais do que o suficiente! Dando pra acabar com essa batalha! Tá garantido! Nós vencemos! Cara, que demais! Olha só pra isso! Tito! Diga adeus! Nem foi o Thunderbolt, mas ainda assim! Foi dano o suficiente! Ui! Nós podemos capturar ele! Pô! É pra já, cara! Pô! Que demais! Segura essa! Cara, que grado essa animação! Deve ser 100%, né? Não pode ser não 100%! Seria muito bruxante se não fosse 100% de chance! É! Foi? Ah! Foi! Que legal, velho! Tito! Você juntou a nossa equipe! Eu só não sei! Ele pode ser uma versão do Dynamax! Dynamax Candy! Hã! Eu tenho que aprender o... O que que isso faz! Eu tenho que ler! Mas não tem problema! Nós conseguimos o título! Não como se eu já não tivesse mais! É! Agora sim eu vou encerrar esse vídeo! Muito obrigado pra você que assistiu! Cara! Eu queria muito mostrar isso pra vocês! Que bom que eu pude mostrar nesse vídeo! E olha só! Tá levando! Incrível! Bom! Muito obrigado pessoal por assistirem esse vídeo! Se vocês puderem compartilhar! Isso me ajudaria insanamente! Eu não sou de pedir muito isso! Mas... Eu quero muito que essa série dê certo! Eu tô dando tudo de mim nela! E eu imploro! Se você tiver um tempinho pra dar no seu dia! Apoie essa série! Divulgando pra um amigo se quer! Isso me ajudaria e me faria muito feliz! Bom! Muito obrigado também aos membros! Faltam Tiff! Gaspiner! Otaveira! Deavu! Panda Pop! Soratari! E o Davi Loco! Vocês me ajudam de um jeito insano! E a todos os outros membros também! Muito obrigado! De verdade! Eu tô fazendo uma coisa especial pros membros! Fiquem ligados! Então... É! Nos vemos no próximo episódio de Pokémon Sword and Shield! Pessoal! Até mais! Muito obrigado por assistirem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí